Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou um especialista em mecânica e customização de motocicletas. E sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você que sempre quis aprender a mecânica de motocicleta. E na sua cidade aí você tem dificuldade de encontrar uma escola que te ensine. Eu gostaria que você pensasse na possibilidade aí de vir ser meu aluno. Lá no meu curso eu vou te ensinar parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Nem que seja para você mexer aí na sua própria motocicleta e evitar gastos. E ainda assim sobrar um dinheirinho aí no final do mês. Ou se você prensa em abrir aí seu próprio negócio e fazer aí do seu sonho uma fonte de renda. Você está querendo aprender a mecânica? O link está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Beleza? Então vamos lá. Sem mais demora para mais um Flaviano Responde. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Alquimar Carvalho. Ele colocou. Gostaria de saber o papel do vacômetro. Que medida é obtida para fazer a leitura para dizer que está bom ou ruim, caso haja diferença entre os dois valores? Qual seguir? Ou é apenas um diagnóstico para limpeza ou repago do carburador? O Alquimar é o seguinte. Você assistiu ao vídeo que eu fiz com os equalizadores ali da Chevron. Eu vou deixar até o link desse vídeo aqui em cima aqui para quem quer aprender a fazer um equalizador aí de baixo custo e que dá um resultado aí sensacional. Beleza? Então vamos lá. Para que serve o equalizador? O equalizador, como você viu aí, são dois cilindros com dois carburadores. Então essa motocicleta tem que andar em harmonia. Se não, vai apresentar muita vibração, um consumo excessivo de combustível, dentre outras várias variáveis aí que pode acontecer se a motocicleta não estiver no seu perfeito equilíbrio. Beleza? Então para isso que existe o vacômetro. Nesse vídeo aí em específico, eu vou te mostrar aqui agora a primeira partida que eu dei na motocicleta antes de fazer a limpeza e regulagem do carburador. Veja só o que está comportando os dois vacômetros. Veja que eles estão totalmente dessincronizados e essa motocicleta estava falhando, estava apresentando um barulho muito estranho no motor. E a gente precisava resolver isso o mais rápido possível. Então foi feita aí a limpeza e regulagem do carburador. E depois que eu montei ele na motocicleta, a gente fez aquele ajuste fino para equalizar o carburador. Os carburadores estão funcionando em sincronismo. Tudo que um fizer, o outro faz da mesma forma. E com isso, a motocicleta funciona perfeitamente. Veja agora, depois que a gente fez toda a limpeza, fez a regulagem do carburador, como que ficaram aí os vacômetros. Veja só. Eles ficaram com um funcionamento idêntico. E com isso, a motocicleta aí, que foi um funcionamento bem estabilizado. Você quase não via vibração nesse motor, dessa motocicleta. Entendeu aí para que servem mais ou menos os vacômetros? Não é só para falar que os carburadores ficaram limpos, não. É para manter o equilíbrio ali do funcionamento desse motor e ficar aí uma pilotagem mais bacana para o proprietário da motocicleta. Beleza? Espero que você tenha entendido aí e que você tenha gostado aí do vídeo. Ok? Muito obrigado, viu, Alckmar? O próximo aqui é a Yasmin Vitória. Eu tenho uma dúvida. Retificar o cilindro da moto dura muito tempo? Oi, Yasmin. Isso vai depender muito de alguns fatores, tá? O que que é? Vamos entender o que que é uma retíplica, tá? Vou pegar aqui, ó. O cilindro, tá? Então, nós temos aqui um cilindro de uma 150, né? Um cilindro de 150, tá? E o que que aconteceu aqui? Veja bem. Ó. Eu estou com esse pistão aqui, ele tem aqui vários arranhões. Beleza? Então, é necessário fazer o quê? Fazer a retíplica desse cilindro ou fazer a substituição, tá? Nesse caso dessa motocicleta aqui, foi feito o quê? Foi feita a substituição. O rapaz comprou um cilindro novo e eu fiz a substituição e esse ficou aqui, ok? Na retífica, o que que a gente teria que fazer? Esse pistão aqui, ele tem várias medidas, tá? Então, ele começa aqui como a primeira medida standard, tá? Então, o standard é como se fosse o 00, ok? Então, você andou com a motocicleta, ela começou a fumar, né? A apresentar fumaça ali e tal. Ó, a gente desmontou, você viu que apresentou alguns arranhões aqui no pistão e aqui também na camisa, tá? Tá? Motocicleta. Beleza? Então, tá ok. O que que vai ser feito? A gente vai ter que tirar esses arranhões, tá? Então, a gente vai tirar daqui do pistão? Não tem jeito, porque se a gente for passar esse pistão no entorno, pra fazer uma tornearia aqui, pra sumir com esses arranhões, ele vai ficar menor do que o espaço que ele tem que ocupar, né? Então, ele ia ficar balançando aqui dentro do cilindro, ia dar compressão e não ia funcionar a motocicleta. Então, qual que é o melhor, a melhor coisa a se fazer? É comprar um pistão de uma medida maior, tá? Então, você vai chegar na retífica lá, o rapaz vai tirar a medida, tá? E vai falar, ó, esse pistão é standard e aqui, pelos arranhões aqui, você pode comprar um pistão 0,25. O que que é um 0,25? É o valor do standard, mais 0,25 milímetros, tá? Então, aí você vai comprar o pistão, ele vai ser um pouquinho maior, aí ele não vai entrar aqui, ele vai ficar maior do que essa abertura. O que que a retífica vai fazer? Vai dar um passe de 0,25 aqui no cilindro, tá? Para esse pistão entrar aqui justo novamente e não passar o óleo aqui para a parte de cima e com isso, né? Consequentemente, a queima de óleo e começar a sair fumaça lá, né? O vulgo fumar, né? O motor fumar. Então, você me pergunta se, quanto tempo vai durar? Isso vai depender muito da qualidade dos produtos, tá? Você vai levar numa retífica, essa retífica tem que ser uma retífica boa, né? Porque tem que ter um serviço ali de qualidade. Porque entre a parede e o pistão tem que ter uma folga, tá? E tem essa folga descrita lá nos manuais de retífica, tá? E o pistão vai ser utilizado, se for um pistão de qualidade boa, vai ter uma duração bacana aí o motor, tá? E tudo vai depender disso, do profissional que vai fazer o serviço para você, até as peças que vão ser utilizadas. Se você usar tudo de primeira qualidade, com certeza esse motor vai durar aí bastante tempo, tá bom? Um salve, espero que você tenha entendido aí, viu Yasmin? Como que funciona essa situação, tá bom? Salve! O próximo aqui é o Taylor Magdalena. Flaviano responde. Uso LED Philips, pode estragar o estator ou retificador da minha moto? O Taylor é o seguinte, a única coisa que eu falo aqui de LED, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos aqui, como a pessoa me pergunta sobre lâmpada de LED. Se você está usando um LED específico para a motocicleta, tá? Se você estiver usando o LED daqueles que tem um reator embutido nele, observe se ele está, aquele reator está fazendo a transformação da potência para 35 watts. Se estiver transformando para 35, beleza. Que é o que a motocicleta dispõe de carga para o farol, certo? Aquela outra lâmpada pequena, aquela que não tem o reator, só tem o LED na ponta, você observa também, se ela é 35 por 35. Se ela for 35 por 35, perfeito. Você pode usar, você está usando aí a mesma capacidade que a motocicleta tem de gerar para o farol funcionar. Agora, se você estiver usando um LED e estiver extrapolando os 35 watts, mesmo que seja ali, ó, 42, 65, pode dar problema aí na carga da sua motocicleta. Beleza? Um salve. Espero que você tenha entendido aí, tá? Então, agora eu vou deixar alguns salves. O primeiro salve de hoje vai para Leia Gonçalves. Parabéns, parabéns pelo canal. Meu filho está precisando de um canal assim e eu achei para ele. Oh, Leia, muito obrigado. Fico muito feliz aí que o meu canal vai fazer sentido aí na vida do seu filho, tá? Espero que ele aprenda bastante. E, quem sabe, venha fazer parte aí da nossa turma no curso de mecânica que a gente tem aqui no canal. Beleza? Um salve! O próximo aqui é o Daniel Alves. Essa foi a super dica. Fazer o reparo cedo para economizar. É isso aí, Daniel. É como eu disse aí. Sempre priorizando aí o reparo, sempre na hora que ele acontece. Não posso ter agar aí, porque senão pode ficar com um preço bem maior aí no futuro, né? Muito obrigado aí. Um salve para você. E, por fim, aqui o Elerson Esteves. Vai um like aí, professor. Oh, Elerson, muito obrigado, tá? E também eu gostaria de ser a merecedor aí do like de você que está aí do outro lado dessa tela. Se você gostou, deixa o like, compartilha com um amigo aí para a gente fazer esse canal, né? Essa união de informações sobre mecânica e motocicleta. Se espalhar aí para o máximo de pessoas possíveis que gostam, né? E são apaixonadas aí com esse mundo de duas rodas. Tá bom? Então, pessoal, gostaria de deixar aí aquele abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E aí